Música Emi, terceiro Congresso de Juventude do PT, quais são os novos desafios para o Brasil? É sair do círculo vicioso do ajuste fiscal e voltar a pensar nossos objetivos estratégicos, o Brasil que a gente quer, sociedade que a gente quer, escola que a gente quer, futuro que a gente quer. Qual o recado que você deixa para a juventude brasileira? É o único setor animado dentro do PT, o único setor dinâmico é quem tem que assumir a direção do partido e a direção da nossa luta.